Era uma noite de lua cheia, na pequena cidade do Vale Verde, onde os moradores sabiam que algo estava prestes a acontecer. O pai do santo, o pai e o nenê, um homem de cabeça, sabia que a batalha final entre ele e o feitecero Anacleto estava próxima. Por anos, os dois haviam lutado pelo controle da cidade e por sua alma. O pai e o nenê sabia que precisava se preparar para o que estava por vir. Ele chamou o feitecero Sandra Suzy, uma velha amiga, para ajudá-lo a preparar seus feitiços mais poderosos. Enquanto isso, Clarice dos Doces, uma discípula maligna do feitecero Anacleto, planejava sua vingança contra o pai e o nenê. Ele sabia que a batalha final estava próxima e estava determinada a ajudar seu mestre a vencer. O Lula, finalmente, ao dia da batalha, chegou. O pai e o nenê caminhou pelas ruas da cidade seguidas por Sandra Suzy e um pequeno grupo de seguidores leais. Anacleto e seus seguidores se aproximaram em uma massa negra, com clarões de fogo saindo das suas mãos. O Confronto é inevitável. O Mário, o Mário, o Mário, o Mário foi foda, mano. Calma aí, velho. Porra, o Nenê, você é um tolo por pensar que pode nos derrotar, disse Anacleto, com tons... De Anacleto, com tons a meterra. Você não tem ideia do poder que passou. Eu não tenho medo a ser Anacleto. Respondeu o pai... Eu não sei mais o que vai... Respondeu o pai o nenê com a determinação. Eu tenho a proteção dos dedos e a força do amor e da bondade do meu lado. Com... Com essas palavras, o pai o nenê lançou um feitiço poderoso. Fazendo com que as chamas em torno de Anacleto se apagassem, enquanto isso, Sandra Azuz e seus seguidores lançaram feitiços poderosos em clarice dos doces de seus aliados, tornando-os incapazes de se mover. A batalha foi feroz, com chamas, trovões e magia voando por todos... Explanhar, irmão! Por todos os lados. No final, o pai o nenê emergiu vitorioso, com Anacleto e seus seguidores, sendo forçados a fugir da cidade por sempre. Eu fui bom. Você venceu, pai o nenê? Desceu o Anacleto, com um sorriso cruel. Mas a nossa batalha não acabou. Eu voltarei e vou destruí-lo. Porra, não era a batalha final, cara. Eu não tenho medo de ser não Anacleto. Respondeu, pai o nenê. Eu sempre fui defender essa cidade aí, aqueles que viram essa cidade aí, nunca vou deixar você ganhar. Com essas palavras, o pai o nenê retornou para a sua casa na cidade, sabendo que a batalha final tinha acabado. Mas ele sabia que Anacleto e seus seguidores ainda estavam lá fora. Esperando o momento, por certo, para atacar novamente, ele se preparou para o que estava por vir, sabendo que a paz nunca seria completa, enquanto o mal existisse na mundo. Ah, humãããããã… A CIDADE NO BRASIL